Cuidado Jesus, Jesus, Jesus é ele Música Nogue soimba tsep, kamta agazi e zuwa Bahra tezbaz ha lai, ouya teze sema Haba harri zeid rba, ha teze raza Jou me trê pôe na, sere vai se ver lá Anamane, anamane, anamane Quim teibih shugta, semtakit huu Kabuz chaou chauta, fali' khat semu Fariyat kaimat, hughul tufadinu Tati-se no meu coração E qual é o meu mestre? E qual é o meu mestre? E qual é o meu mestre? I'm trying to understand I'm trying to understand Música Onde está a vida, eu acredito que você não sabe. Onde está a vida, eu acredito que você não sabe. Seleza a vida, eu acredito que você não sabe. Amém. 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 E a tua vida que me derrotou. E mentira me descanada. Eu sou uma mãe, eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe para ser indignada. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.